Grupos. Nós temos grupo 1, grupo 2, grupo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Nós temos 10 grupos oficiais. E normalmente aqui, no 11º, são cães que ainda não estão oficialmente reconhecidos pela FCI. Eles estão em fase de estudo. Aqui estão os cães que ainda não foram reconhecidos pela FCI. Então, vamos lá. No grupo 1, cães, pastores e boiadeiros. Exceto boiadeiros suíços. Vamos entender. O grupo de pastores e boiadeiros é composto por raças que, ao longo do tempo, ajudaram o homem no trabalho de proteção e condução de rebanhos. Até filme que a gente vê, a gente vê muito pastor com as ovelhas, né? Ajudando o dono a levá-las para um local correto. O que é que é o Bóder? Bóder é excelente. Ótimas companhias para o homem do campo. Possuem força, destreza e instinto de liderança. Olha o colhe pelo longo. Ele é lindo, né? Ele é origem Grã-Bretanha, tamanho grande, área de criação média, temperamento dócil, atividade física moderada, pelagem densa, dupla e áspera. Agora, eu tenho uma pelagem dupla aqui. E embaixo desse cachorro eu tenho muita lã. Então, que escova que eu posso usar nesse cachorro? Olhando ele ali. Escova de pino. Se eu usar rasqueadeira, eu vou tirar o volume daquele cachorro. Seria aquele dente. Não. Você pode usar rasqueadeira se tiver algum nó. Mas ele é um cão de pelagem dupla. Eu não posso usar. Bodercolle, que você falou. Esse é um cachorro super comum aqui. Você vai encontrar com ele todos os dias. Origem Grã-Bretanha. Tamanho grande. Área de criação média. Temperamento equilibrado. Ele não é dócil. Ele é equilibrado. Ele não é um cachorro que vai lá para o banho e tosa para você ficar brincando com ele igual os meus. Ele é um cachorro que foi ali para você prestar um serviço para ele. Ele não gosta de mimimi. Atividade física moderada. Pelagem. Dupla, densa e macia. Que escova que eu uso? De pino. Aquele negócio nele também não. Eu posso até tirar algum excesso. Mas o ideal dele é deixar ele assim. Chip Dog. Lembra desse cachorro? Da Priscila da TV Colosso. Origem Grã-Bretanha. Tamanho médio. Área de criação média. Temperamento dócil. Atividade física moderada. Pelagem. Fluffy e áspera. Esse cachorro que eu já poderia usar rascadeira? Posso. Está vendo? Se ele tem uma pelagem fluff. Eu posso tosar? Posso. Porque ele tem um outro tipo de pelo. Pastores. Alemão, belga e branco suíço. Existem várias raças de cães da mesma família. Chamados pastores. Que eram visados como cães fazendeiros. Todos com porte e característica parecidos. A mais comum adotadas na cidade são. Pastor alemão. Pastor belga. E pastor branco suíço. São os mais comuns que talvez você dá no seu pet shop. Você vai encontrar. Pastor alemão. Conhece? Origem. Alemanha. Tamanho. Grande. Área de criação. Grande. Temperamento. Equilibrado. A gente tem sempre que ficar atento nesse detalhe. Atividade física. Intensa. Pelagem. Espeça e lisa. Nesse aqui eu posso passar um Fulminator, um Reiki? Posso. Eu tenho uma pelagem espessa e lisa. Tá? Pastor belga. Origem. Bélgica. Tamanho. Grande. Área de criação. Grande. Temperamento. Reservado. Ele já é um cachorro que morde. Então, se chegar a esse cachorro, o ideal é você colocar uma focinheira para fazê-lo. Que ele não é um cachorro equilibrado. Atividade física. Moderada. Pelagem. Dupla. Subpelo. Lanoso. E denso. Então, nesse aqui a gente vai usar escova de pino. Ele tem muita lão. Tá? Pastor branco suíço com pelagem média. Origem. Suíça. Tamanho. Grande. Área de criação. Média. Temperamento. Equilibrado. Atividade física. Intensa. Pelagem. Demplo. Denso. Dupla cobertura. E muito subpelo. Aqui eu já vejo que ele é equilibrado. Só o belga que dão. E aí a esponha tem que ser o que? De pino. Só. Sem passar. Sem passar. Uhum. Pastor branco suíço. Pelagem longa. Depois se você quiser eu te mando esse material, tá? Pelagem densa. Dupla cobertura. E muito subpelo. Tem cachorro, que igual a gente vai ver no grupo 5, que ele tem mais de 90% de lã. Então se eu vou tirando com o reiki, ele vai ficar só com a pelagem lisa. Aí você tira toda a estrutura da pelagem, aquela pelagem bonita. Presença de juba e calças e rabo com pelagem espessa. Grupo 2. Pinscher e Schnauzer. Molossos e boiadeiros suíços. Também conhecido como grupo 2, cães de guarda, trabalho e utilidade, centraliza as raças que nas funções de guarda e defesa, bem como aquelas chamadas de utilidade e trabalho, exercendo com boa aptidão atividades diversas no campo. Bernece. Hoje esse cachorro é muito conhecido. Era um cachorro tipo que já teve muito tempo na moda. Então é um cachorro que você vai encontrar por aí. Origem. Suíça. Tamanho. Grande. Área de criação. Grande. Temperamento. Dócio. Atividade física intensa. Pelagem grossa, lisa e levemente ondulada. Agora, por que que é bom você conhecer? Por exemplo, pra fazer o checklist, a pessoa que tá lá com você, ela tem que conhecer um pouquinho. Porque imagina um sábado, você tá lá apertada, e aí chega um cachorro desse pra tomar banho. É um cachorro que ele demora mais que o Jó. Então é importante você linkar as informações com quem vai estar no seu atendimento. Boxer. Conhece? Origem. Alemanha. Tamanho. Grande. Área de criação. Média. Temperamento. Equilibrado. Atividade física. Moderada. Pelagem. Curta. aderente e brilhante. Então ele tem um pelo bem baixinho. Nele eu vou usar o quê? Eu vou usar aquela escova que tem um negocinho preto. E posso fazer o fulmineito. Não. Escova de cerdas. É. E eu posso passar o fulmineito ali. Mas, é, pra, quando eu vou fazer o banho desse cachorro, o que que eu tenho que me preocupar mais? Olha pra ele e vê o que que você acha que você tem que se preocupar. Com a carinha. E limpar bastante a região dos olhos. Porque aqui na região dos olhos, se a gente limpa, tem uma proliferação de bactérias. Bulldog inglês. Muito comum. Só que esse cachorro é uma bomba relógio. O cachorro, ele é obeso. Normalmente, os obesos são cardiopatas. e ele é braxefálico. Origem, Grã-Bretanha. Tamanho, pequeno. Área de criação, pequena. Área de criação, pequena. Temperamento, dócil. Atividade física, baixa. Pelagem. Fina, curta e lisa. Então, nesse eu vou usar também escovas de cerdas. E posso usar o fulmineto. Aqui eu também tenho que ter cuidado na carinha. Porque ele é um bráquio. E ele é cheio de dobrinha. Doberman. Conhece? Esse cachorro, ele é bravo. Origem, Alemanha. Tamanho, grande. Área de criação, média. Temperamento. 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 A Jane of Joppa, ele tá lá. Temperamento. 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 Tem. Temperamento. 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 旌. Temperamento. Vamos começar de novo doberman. Temperamento é a parte. Temperamento. Experimente. 有 warming. The Eleven. Doberman Origem, Alemanha Tamanho, grande Área de criação, média Temperamento Reservado Então esse é um cachorro Doberman Origem, Alemanha Tamanho, grande Área de criação, média Temperamento, reservado Atividade física, moderada Pelagem, curto, duro e liso Então uma escova de cerdas Seria muito bom E eu posso passar o formineito Mas esse é um tipo de cachorro Que eu teria que fazer uma contenção Antes da banha Porque ele tem o temperamento Reservado Dogo Argentino Também é um cachorro que não é tão comum Mas aqui em Minas nós já temos bastante Origem Argentina Tamanho, grande Área de criação, média Temperamento Reservado Atividade física, moderada Pelagem, curta, lisa e grossa Então eu posso passar Escovas de cerda E Fulminator Dogo Argentino Dogo Argentino Esse cachorro Ele é super grande Ele não é um cachorro bravo Mas o que eu tenho que pensar Para ter esse cachorro Para atender Esse cachorro Eu tenho que ter uma Estrutura Porque Esse cachorro Não dá para ficar preso Numa gaiolinha Tipo assim Teria que ter um espaço Igual esse grande Chegou agora Ele está ali no espaço Você tem que ter Estrutura física Para receber esse cachorro Porque ele é muito grande Senão você vai ter que fazer Só ele naquele dia Origem Alemanha Tamanho Grande Área de criação Grande Temperamento Equilibrado Atividade física Moderada Pelagem Curto Grosso E Liso Então eu posso usar Escova de cerdas Com fulminator Fila brasileira Você deve conhecer também Origem Brasil Tamanho Grande Área de criação Grande Temperamento Reservado Reservadíssimo Atividade física Moderada Pelagem Curto Macio Liso Espeço Então mesmo esquema Agora esse cachorro Também é um cachorro Que Você tem que limpar Bem a carinha dele Lembrar Porque ele tem muita dobra Mas você tem que pensar Também Ter consciência Que ele é um cachorro bravo Pinche Esse também você conhece Origem Alemanha Tamanho Pequeno Área de criação Pequena Temperamento Reservado Atividade física Moderada Pelagem Curta E densa Esse aqui é um mini Doberman Tipo assim Porque aqui eu não gosto Muito de dar banho Em cachorros bravos Mas o Pinche Ele é um cachorro Que dá até pra você controlar Apesar que tem uns Que são muito bravos E você vai ter Em grande quantidade Rottweiler Eu acho esse cachorro Um dos cachorros mais bonitos Achei ele Perfeito esse cachorro Origem Alemanha Tamanho Grande Área de criação Média Temperamento Reservado Atividade física Intensa Pelagem Curta Densa E reta Então O mesmo esquema Das pelagens retas São Bernardo Não é um cachorro Muito comum Mas é um cachorro Assim Quem tem Tem pra gastar com ele Também Origem Suíça Tamanho Grande Área de criação Grande Temperamento Dócio Atividade física Moderada Pelagem Lisa Espessa E macia Então eu vou usar Uma escova de pino Uma escova de certa Mas a de pino Ficaria melhor Porque ele tem Um pouquinho a mais De pelo Não Olha aqui Não Esse aqui você pode fazer Que ele tem pelagem Lisa Espessa E macia Eu posso usar A de cerda Com o fulminator E posso usar de pino E posso usar de pino Também Tá Schnauzer Atualmente contamos com Três opções de schnauzer Registrados Miniatura Que é de 30 a 35 centímetros O standard De 45 a 50 centímetros O gigante O gigante De 60 a 70 centímetros O gigante Miniatura Se originaram Do standard Que é o tamanho Original Dessa raça Olha o sinal de miniatura Origem Alemanha Tamanho Pequeno Área de criação Pequena Temperamento Equilibrado Atividade física Moderada Aqui eu já tenho Pelagem dupla Dura E áspera Deixa eu te explicar Uma coisa Lembra que eu te falei Que a gente Se ia usar muito A lâmina 7F Ou a 30 Com adaptador De 3 milímetros É justamente Nesse caso A gente tem Uma tosa Que é chamada Tosa Show E do outro lado A gente tem A tosa Comercial Ou Tosa Pet Nem todo mundo Tem o curso De De hand Para trabalhar Com facas Mas quando Eu for Levar um cachorro Para a exposição Ali ele está Feito na faca Então o que Que eu vou usar Para fazer a tosa Desse cachorro Eu vou usar Eu vou usar Faquinhas Eu vou usar O Furnator Pedra Pedra vulcânica Eu trabalho Basicamente Com isso E tesouras Agora Nesse aqui O que Que eu vou usar Para fazer aquela parte De cima Lâmina 7FC Ou Lâmina 30 Mais Adaptador De 3 Milímetros Que é igual A lâmina 7FC Conseguiu entender? Então vamos lá Aqui o schnauzer Standard Origem Alemanha Tamanho Médio Área de criação Média Temperamento Equilibrado Atividade física Moderada Pelagem Dupla Dura E áspera Então Se eu for fazer Uma tosa show Eu vou usar Isso aqui E numa tosa comercial Ou tosa pet Isso aqui Quando eu vou fazer Esse material Você usa Todo esse material? Todo esse material É uma especialização Em hands free Schnauzer Gigante Origem Alemanha Tamanho Grande Área de criação Média Equilibrado Atividade física Moderada Pelagem Dura Dupla Dura Dura E áspera Charpei O que eu tenho que me preocupar No banho de charpei? As dobrinhas Eu tenho que lavar Muito bem As dobrinhas E secar Porque isso não dá fungo Ali Origem China Tamanho Médio Área de criação Média Temperamento Reservado Atividade física Moderada Pelo curto E Eriçado Grupo 3 Terriers O termo terrier Provém da palavra latina Terra O grupo dos terriers É constituído Na sua maioria Por cães pequenos Resistentes E de fácil manutenção Eram muito utilizados Em atividades De caça A animais Intocados E também De pequenos roedores Que viviam Embaixo da terra O S-Higlant-Y-T-R Sabe aquele cachorrinho Da Iggy? Fez propaganda Da Iggy? É esse Nós vamos Está vendo O pelo embaixo Está bem baixinho Em cima Então nós fizemos Isso aqui O hand Se você fosse fazer Lá no seu No patch Você poderia fazer assim Nunca usar uma lâmina direto Mas as tesouras Origem Grã-Bretanha Tamanho Pequeno Área de criação Pequena Temperamento Dócio Atividade física Moderada Pelagem Dupla Dura E reta Então Todos esses cachorros Que eu estou colocando aqui Essa tosa show Seria a melhor tosa Para a saúde Para a saúde deles Bedlington É conhecido também como Cão Ovelha Aqui em Minas Nós não temos muitos exemplares Mas eu deixei aqui Para que você conhecesse Origem Temperamento Temperamento Reservado Atividade física Intensa Pelagem Curto Denso E áspero Então ele tem um temperamento Reservado Eu teria que fazer o que Uma contenção Colocar Alguma coisa Na boquinha dele Antes E conversar com o dono Para ver o temperamento dele Scott Terrier Você já viu a bela aqui Né? Essa raça Origem Grã-Bretanha Tamanho Pequeno Área de criação Pequena Temperamento Dócio Atividade física Moderada Pelagem Dupla E aramada Então qual que é a melhor forma De estosar esse cachorro? Ele tem pelo de arame Fazendo a tosa Show Porque se eu ficar Passando máquina Nesse cachorro Eu vou mudar A estrutura Do pelo Aí ele vai ficar Com pelo liso E ele tem que ter Uma pelagem Aramada Jack Russell Lembra desse cachorrinho? De quem? Era o cachorro do master Origem Grã-Bretanha Tamanho Pequeno Área de criação Média Temperamento Dócio Atividade física Intensa Pelagem Dupla Dura E resistente A água O que eu tenho Que me preocupar Com esse cachorro Quando ele for Lá no meu Pet Para ser atendido Principalmente Se for ficar De hotel Eu tenho que Preocupar Com a segurança Dele Que ele é Muito inteligente Ele tem Muita facilidade De fugir Então essa É a principal Característica Eu tenho que Tomar muito Cuidado Com esse cachorro Mais do que Com os outros Terrier Brasileiro Fox Paulistinha Origem Brasil Tamanho Pequeno Área de criação Pequena Temperamento Equilibrado Atividade física Intensa Pelagem Curta Lisa E fina Então eu posso Passar aquela Escova de cerdas E posso Passar um Fulminator Mas o que Que eu tenho Que me preocupar Mais com esse cachorro Quando ele vai Lá pro meu Banho Tose Eu tenho Que dar banho E mandar ele Embora Porque ele Late Muito Aí desestrutura Todos os outros Cachorros Que estão lá Aí você Não vai conseguir Trabalhar direito Entendeu Yorkshire Terrier Olha que lindo Essa é a maneira Correta de se manter O York Porque York Não tosa Você tosa Só a pontinha Da orelha Então pra levar Pro juiz Isso aqui Seria a forma Correta Origem Grã-Bretanha Tamanho Pequeno Área de criação Pequena Temperamento Dócio Atividade física Baixa Pelagem Reto Fino E sedoso Então eu pararia Só as pontinhas Linda 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 Demais Nós vamos hoje Até o grupo 4 Porque eu to rouca Demais Você conhece Esse cachorro Dash round Vamos lá Então Afinal Que cachorro É esse Você deve Estar pensando Esse é o Bacet Se pensou Assim Então cometeu Um erro Comum Em relação A essa raça Muitas pessoas O confundem Com o Bacet O famoso O famoso Cão Salsicha Ele se chama Tequel E compõe Esse grupo Com os cães De características Parecidas Eram bastante Utilizados Na caça De animais Que se escondiam Em Tocas Atualmente Constam Três Variações Da raça Que se diferenciam Na pelagem Origem Alemanha Tamanho Pequeno Área de criação Pequena Temperamento Dócio Atividade física Baixa Tequel Pelo Curto Não é Bacet Pelagem Densa Lustrosa De pelos Curtos Duros E acentes Vamos ver o outro Tequel Pelo Duro Ele é bem Esquisito Esse Quem vê ele Na rua Acho que É uma vida Lata Mané Não Pelagem De igual Comprimento Sobre o corpo Denso Aramado E Subpelo Exceto Focinho Sobrancelhas E Orelhas Vamos ver o outro Olha que lindo Tequel Pelo Longo Pelagem Longa E sedosa Quase Macia Sem Tufos Na cauda Aqui também A gente já tem Muitos exemplares Aqui em Belo Horizonte Ele é muito bonito Agora nós vamos Corrigir a prova Que nós vamos Deixar Do grupo 5 ao 10 Luciano Vê se você consegue É Pode tirar